Abusada, adolescente bate na mãe com golpes de Muay Thai e ainda exige o Bolsa Família da Mulher. A diarista com medo da filha não quer de jeito nenhum a guarda da menina. A polêmica redução da maioridade penal. Em Brasília teve votação e a Comissão Especial aprovou. Você é contra ou a favor? Não é só de baixar de 18 para 16 não. Eu queria pegar mais um pouco uma lasca desses menores bandidos. Desespero, aflição e coração na boca. Essa foi a minha sensação ao ser desafiada para pular de parapente. Será que eu tive coragem? Fica com a gente. Isso e muito mais você só vê aqui no Ronda Geral. Já estamos no ar. Pois é, boa tarde Espírito Santo. Seja bem-vindo e olha, muita polêmica aqui hoje no Ronda. Tem emoção, se aguenta aí. Vocês vão ver se eu saltei ou não, ô gente. E também já aproveita, entra na nossa fanpage e compartilha lá a sua opinião que a gente quer ler ao vivo aqui no nosso LED. O que você acha contra ou a favor da redução da maioridade penal? Vocês acham que menores de 18 anos tem que encela, cadeia, igual todo mundo? Tem umas regrinhas aí e daqui a pouco a gente comenta. Seguinte, vamos começar o programa falando da ousadia e da falta de respeito de uma adolescente de 14 anos. Uma pirralha, né? Porque a garota, gente, foi parar na delegacia depois de bater na própria mãe. E isso mesmo que eu falei, gente, olha, a vítima dessa menor aí, a mãe, ela diarista de 33 anos, que disse que a confusão começou por causa de um celular. E a menina não queria que a mãe usasse o próprio telefone. Dá pra entender um negócio desse? A repórter Mariana Rodrigues tem mais detalhes e conta essa história pra gente. Mariana. Débora, eu vim aqui em Cariacica pra contar uma história que causa indignação, sabe? Quando se fala em amor, qual é a primeira pessoa que vem à cabeça? A nossa mãe. Esse ser que é sinônimo de carinho, de cuidado e que muitas vezes abre mão da própria felicidade em prol de um filho. Mas, infelizmente, ainda existe gente que não pensa assim. Uma adolescente de 14 anos foi trazida aqui pra delegacia, sabe por quê? Ela teria batido na própria mãe. Em depoimento à polícia, a diarista de 33 anos disse que o motivo da briga foi um celular. A filha teria impedido a mãe de usar o próprio telefone. Quando a diarista foi reclamar, acabou levando chutes, socos. A filha teria aplicado na mãe golpes que aprendeu fazendo o Mai Tai. A diarista ainda contou que a filha é sempre muito agressiva. A briga aconteceu por volta de uma hora da madrugada, no bairro Nova Rosa da Penha. Ainda segundo a mãe da adolescente, não foi a primeira vez que as duas discutiram feio. Das outras vezes, o motivo era sempre dinheiro. A estudante exige parte do Bolsa Família que a mãe recebe. A adolescente não tem passagem pela justiça, não usa drogas e, quando a vi, ela parecia bastante tranquila. Tirou até um cochilo no banco da delegacia. A adolescente deve ser apresentada a um juiz ainda hoje para que o destino dela seja decidido. A mãe deixou bem claro durante o depoimento que não quer a guarda da filha. Inclusive, foi ela mesma quem acionou a polícia depois que as duas brigaram. Pode, gente. Olha, pedir de adolescente querendo, né, passar por cima de autoridade de pai e mãe, dessa mãe, não sei se tem pai, e ainda pedir, Bolsa Família, a garota sabe que a mãe recebe. É por isso que eu falo, entendeu? Olha, essas crianças de hoje estão tensas. Até muitos pais reclamam que a gente não pode dar uma palmadinha por causa da lei, porque o adolescente hoje, o criança é criança, sabe que pode buscar seus direitos, né, vou lá no Conselho de Tutelar, vou denunciar. E aí acaba, né, ultrapassando essa questão da hierarquia, que tem sim que filha baixar a cabeça para pai e mãe, uma certa idade, tem que saber o não e tem que respeitar, porque já está se perdendo esse limite, né, que tem. Agora, uma mãe, que por tudo que essa filha fez, também não quer a guarda da filha. Olha a falta de, quer dizer, tem que reconstruir esse processo de amor que foi interrompido por algum fator que aconteceu lá atrás, porque toda consequência tem uma causa antes, e aqui a gente não sabe o que está por trás dessa relação familiar. Agora, para chegar a esse ponto, a menina para a delegacia, porque aplicou o golpe de Muay Thai na própria mãe, é surreal, né, tem que rever os conceitos familiares aí. E aproveitando esse negócio de adolescente aí, vamos para essa polêmica da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Ontem teve votação em Brasília e a Comissão Especial aprovou a redução para crimes graves. Agora o relatório vai ser votado na Câmara, e se for o caso, segue para o Senado. Tem um trâmite ainda, mas já é um processo. E a gente vai ver como foi essa votação polêmica. Enquanto isso, você lá dá a sua opinião na nossa fanpage, se é contra ou a favor a essa redução da maioridade penal. Rodo a reportagem. A votação na Câmara dos Deputados em Brasília dividiu opiniões. Minha convicção não é só de baixar de 18 para 16, não. Eu queria pegar mais um pouco, uma lasca desses menores bandidos, esses criminosos que estão agindo no país hoje impunes. A segurança que nós tantos queremos, a falta de impunidade que nós tanto queremos, podemos resolver aqui na alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, e mudando o artigo 121, dando penas mais duras para os crimes hediondos e crimes contra a vida. É isso que no final todo mundo quer. Mas não teve jeito. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos foi aprovada. Só que o relatório final teve uma modificação. A redução é válida apenas para crimes hediondos, como estupro, homicídio doloso quando há intenção de matar, lesão corporal grave seguida de morte e roubo qualificado. Além disso, o texto prevê também que esses jovens cumpram pena em locais separados dos adultos. Mas a votação ainda não chegou ao fim. Agora que passou pela comissão especial, o texto vai ser aprovado em plenário no dia 30 deste mês. Caso aprovado, aí sim vai para o Senado. Aqui no Espírito Santo, praticamente todos os dias menores cometem crimes. São 166 adolescentes presos por homicídio, 341 por assalto e 38 por tráfico de drogas. Ao todo, são 757 menores nas unidades de internação. E não é difícil encontrar exemplos de crimes cometidos por eles. Olha esse menor, gostava de desafiar a polícia. Sem contar na malícia das palavras, aos 17 anos, apreendido por tráfico de drogas, ele tem certeza da impunidade. Vou puxar minha cadeia e vou sair de novo. Ele agia com comparsa e, segundo a polícia, era o chefe do tráfico de drogas de Nova Carapina, na Serra. Além disso, teria matado um jovem no mesmo bairro. Os dois menores agora vão ficar à disposição da justiça. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e homicídio qualificado. É inadmissível que um menor com seis homicídios esteja ainda solto. Mas, infelizmente, a legislação precisa ser revista urgentemente para acabar com essa impunidade, que isso aí só causa um mal à sociedade. E neste mês, outra cena de violência foi protagonizada por menores. Foi no sul do estado. Os adolescentes, um de 14 e o outro de 17 anos, invadiram uma casa, ameaçaram colocar fogo no local e ainda agrediram o morador. Eles fugiram da casa, levando mais de 500 reais. Os menores acabaram apreendidos e confessaram o crime. No mês passado, dois menores se arriscaram numa aventura perigosa e colocaram em risco também a vida de outras pessoas. Os adolescentes roubaram o carro, trocaram tiros com a polícia e ainda atropelaram o ciclista. Nem assim eles pararam o veículo. Foi preciso atravessar um caminhão na pista para barrar os dois adolescentes. E diante dessa discussão, qual a sua opinião? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Acho super válida e urgente essa polêmica que já passou da hora de se ter uma mudança de leis. Porque quando a gente fala em menor de idade, vocês veem casos como esse que nós mostramos na reportagem. De menores com vários artigos nas costas, mas que sabem da impunidade, porque vão para esse sistema, essa unidade de internação para menor e sabem que daqui a três meses, sei lá quanto pouco tempo, eles estão soltos. E aí, eu concordo, tudo bem que pessoas sejam polêmicas do contrário. Ah, porque não tem sistema? O sistema é falho, está uma porcaria. A gente não tem cadeia para todo mundo. Vai botar esses menores aonde? Já não tem nenhum lugar para botar adulto. Mas não importa. A mudança tem que começar, nem que seja no papel, para a gente exigir o investimento que precisa ser feito de presídio ou de um sistema de recuperação que realmente funcione. Porque o que existe é fichinha. Está fachada e está feio. Eu vou chamar o Facebook porque eu quero ver a opinião do pessoal. Eu acho que aqui o espaço é aberto para quem é contra, para quem é a favor. Eu sou a favor de reduzir a maioridade penal. Acho que menor tem que ir preso sim e tem que saber da responsabilidade. Mas quem pensa do contrário, o espaço está aberto. Olha lá, Suelen Tomás, sou a favor da maioridade penal. Deve ser a redução da impunidade e gera mais violência. Os jovens de hoje têm consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos. Por isso que eles continuam a cometer crimes. A redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas. Bacana, vou ler outras aqui. Juliana Santos, eu acho que os menores devem sim ficar bastante tempo na prisão. porque prender hoje, depois de amanhã, está solto, fazendo coisa pior nas ruas. Isso é uma vergonha. Amar a Conceição, acho que sim. Se sabe fazer tudo o que um adulto faz, tem que pagar pelos crimes. Ivani Guimarães, boa tarde Débora. Na minha opinião, tem que cumprir como adulto sim. Se comete crime, ele também tem idade para assumir seus erros. Pronto, desabafei. Tiago Gonori, cometeu crime e deve cumprir pena. A regra é clara, não existe direito nenhum para vagabundo. Tem André aí, tem uma galera comentando aí também. Todo mundo ali foi... Eu sei que tem muita gente que fala que não vai adiantar, porque o menor de idade passa por um processo psicológico, e que ele precisa de uma maturidade, parará, parará e tal. Então, seguinte Brasil, acorda. Lá nos Estados Unidos, a regra é bem diferente. E aqui, essa coisa de passar a mão na cabeça, já deu. Porque os menores estão abusando e usando da gente, da nossa boa vontade. E a gente não aguenta mais violência. Gente, olha, vocês não podem perder. E daqui a pouquinho, vou acompanhar o meu desespero. Olha, eu fui desafiada a voar de parapente. O Jean vive pegando o desafio, o nosso viradinho. Agora estão passando para mim. Eu confesso que o medo tomou conta, nunca tinha feito nada parecido. Vamos ver o seguinte, você quer ver se eu consegui? Fica com a gente que daqui a pouquinho eu mostro, tá? Mas antes, eu tenho uma dica para você aí de casa. Pelo menos duas vezes por semana, nós temos nosso momento saúde bucal aqui no Roda, certo? Então, doutora Juliana, nossa amiga da Certo Odonto, está de volta. Tudo bem, doutora? E ó, para falar da exclusividade da Certo Odonto aqui no Estado, não é isso mesmo, doutora? É isso mesmo, vamos falar de uma coisa exclusiva. Porque a Certo sempre está buscando exclusividade, inovação, tecnologia. E isso é bom para você que está em casa, porque hoje o meu recadinho é para você. Você já foi ao dentista e ele disse para você que você não pode pôr implantes porque você não tem mais osso? Isso já aconteceu com você? Ou até mesmo você que já perdeu os dentes há muito tempo, acha que a prótese não para mais, mas também pensa assim, ah, eu nem tenho mais osso, não posso pôr implante? Esquece isso. E aí é que está a novidade, Débora. Lá na Certo a gente tem um profissional que vem de São Paulo, uma vez por mês ele está na clínica, fazendo uma cirurgia chamada zigomático. O que é isso? É o implante mais longo, vocês vão estar vendo aqui no vídeo, é o implante mais longo que ele pega um osso chamado zigomático. Esse implante ele é maravilhoso, porque a pessoa que não tem mais osso na maxila, consegue fixar a prótese, alcançando com esse implante mais longo, exatamente. E o melhor de tudo, isso aqui dá carga imediata para a sua prótese. O que isso quer dizer? Você faz a cirurgia e na mesma semana já consegue colocar a prótese fixa. Olha que maravilha, rápido e super seguro. Isso a gente tem só lá na Certo. Ah, exclusivo e à frente do tempo aí, modernidade, tecnologia para cuidar da sua saúde bucal. Que beleza, né? Não, se você foi ao dentista então e ele disse que você não pode fazer implante, porque não tem osso, esquece isso, gente. Vai lá, dá uma ligadinha agora, agende sua consulta na Certo Odonto, que eles têm a solução, como a doutora Juliana falou para vocês. Acha a Certa, gente, nas redes sociais ou liga agora também, que é o 3315-2125. 3315-2125 ou no site também, super fácil. Olha, www.acertaodonto.com.br. Esse nome não tem erro, ele é a Certa, né? A Certa Odonto, o pessoal gravou ali e já procura em casa. Obrigada, até a próxima e tal. Obrigada, vai ser até. E a gente vai de cenas da cidade. Entre os ambulantes da pracinha de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, encontramos o senhor Norival. Mineiro de resplendor, está no Espírito Santo há 40 anos. O ofício que ele desempenha faz parte da lista de profissões que podem ser extintas. Seu Norival é sapateiro. É tudo para mim. Eu tenho cinco profissões, eu tenho outras profissões, mas o que me sustenta é sapateiro. É a profissão de sapateiro. Quando não tem sapato, seu Norival conserta o que aparecer. Mala, mochila, bolsa, qualquer trabalho que vem, se eu ver o que eu faço, eu faço. Sentir firmeza, eu faço. São 44 anos labutando numa profissão que, se dependesse dele, não acabaria nunca. Enquanto tiver vida, eu estou aqui. Ou se eu ganhar na Mega Sena, né? Ouquina, né? Mega ouquina. Aguinaldo, de novo aí no nosso Cenas da Cidade. Galera, gostou muito, pediu, a gente colocou. Depois a gente mostra mais cenas da Cidade Inédito para vocês aí. Inspiração simbólica. Eu falei que a mala que eu precisava consertar fez sucesso. Eu vou levar aí, hein, seu Aguinaldo? Ó, no LED, gente, tem um vídeo que já tem mais de 100 mil, 100 mil nada, 100 mil visualizações na internet. É um barraco daquele, sabe? Que a gente gosta de ver, curiosidade. Quem protagonizou a cena foi uma jovem de 22 anos. Ela tentou entrar num banco, mas foi barrada porque tinha algum objeto de metal na bolsa. Ela se revoltou e olha só o que ela fez no LED. Uma discussão na porta da agência bancária. Essa mulher grita bastante, gesticula. Ela tenta passar a porta giratória, mas não consegue. A porta está travada. Indignada, ela discute com uma funcionária do banco. A jovem de 22 anos não desiste e dá um chute na porta. A primeira tentativa não dá certo. Mas o quarto chute faz com que parte do teto caia. Os gritos continuam e as tentativas de entrar na agência também. O barraco aconteceu em Alagoas e, segundo a polícia, a jovem foi encaminhada para uma delegacia. No local, agrediu verbalmente os policiais. Segundo a família, a jovem teve um surto. E a polícia, a jovem foi encaminhada para uma droga. É isso aí! E a polícia! A polícia! mas já fez um barraco pouco tempo, esse numa loja também. Então nós já devia estar, não sei se está no TPM, né? O que acontece? Que dá aquela revolta, sobe aquele sangue quente na cabeça e saiu quebrando, batendo em tudo. Olha, a gente sabe, tem muita gente que passa por problemas em porta giratória de banco, mas tem que ter segurança. A gente já mostrou outros casos aqui de gente que entrou armada. Aí se entra armada, é falha da segurança. Aí se tem uma precaução, gente, não pode entrar com objetos, metal não pode. Aí a pessoa quer burlar, acha que, tipo, ah, está achando que eu sou bandido. Também não é por aí, não. Ficou feio também. Seguinte, gente, vocês não podem perder daqui a pouquinho esse desespero que eu passei, né? A aflição de saltar de parapente, um desafio danado que a minha produção arrumou e eu nunca tinha feito nada parecido. Só de olhar, gente, lá de cima, meu coração gelou. Pois é, tive coragem de encarar o desafio, né? Ai, gente, fica ligadinho que daqui a pouquinho eu mostro. Porque antes eu tenho um recadinho pra vocês. Olha só, eu quero falar de um assunto de maior importância pra você que quer realizar o sonho da casa própria. Tem saído aí umas notícias na imprensa de que houve mudanças nas condições de financiamento pra compra de imóvel, certo? Mas na MRV, minha gente, nada, nada mudou. As condições continuam as mesmas. Portanto, se você quer comprar o seu MRV pelo programa Minha Casa Minha Vida, vai tranquilo porque as taxas de juros da Caixa e do Banco do Brasil não sofreram nenhum reajuste. E pra dar aquela forcinha, sabe? Que a gente precisa a mais, ainda tem os subsídios do governo, viu? Então você que tem renda familiar a partir de R$ 1.700,00, também pode comprar o seu apartamento numa boa. Afinal, com a maior construtora do Brasil, você já sabe, né? Seu AP vem com todo o conforto, com segurança de um condomínio fechado, muito lazer e também, gente, pra família toda. Escuta o que eu tô te dizendo. Aproveite as condições de crédito da MRV, que continuam as mesmas, corre na loja mais próxima e garanta já o seu AP. Ligue 4004-9000, que é telefone fácil, né? 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Anotou aí na tela? Beleza? Bora pra assunto sério aqui no Ronda, gente. A dona Cleusa, dona de casa, mãe de oito filhos. Ela foi morta a tiros na cozinha de casa quando preparava a comida. Uma outra pessoa também foi baleada. E o crime aconteceu à noite na serra. A gente vai ver agora no led. A ajudante de obras, Cleusa Rodrigues do Nascimento, tinha 45 anos. Segundo familiares, ela preparava uma marmita na cozinha quando foi baleada. Cleusa levou dois tiros na barriga, por volta das 10 horas da noite de ontem. Familiares entraram em desespero. Cleusa foi socorrida pelos familiares e trazida aqui para a unidade de pronto atendimento em Serra Sede. Depois, ela foi transferida para o hospital Dr. Jaime Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Um carpinteiro de 40 anos também foi baleado. Ele levou um tiro na perna e está internado. O crime aconteceu no bairro São Marcos 3, na serra. As marcas da violência ficaram na porta. Ao todo, cinco buracos feitos por tiros. Uma das balas atravessou esta janela e acertou a geladeira. Este outro furo na porta da sala foi o que atingiu o carpinteiro. Cleusa era casada há quase 30 anos e deixa oito filhos. A família está abalada e tenta entender o que aconteceu. Explicável uma violência está dentro de casa, você está ali, a sua geladeira atingida. Você está vendo uma televisão, você pode levar um tiro. Onde é que nós vamos parar? Ó, recadinho para você aí de casa. Já pensou ganhar 10 mil reais para gastar como você quiser? Porque o Banescar pensou para você. Então, presta atenção. É só participar da promoção compra premiada Banescar. Sabe como? Usando o seu cartão Banescar. É muito simples. Sabe como é que você faz, gente? Olha, a cada 100 reais em compras no débito ou 200 reais no crédito com o seu Banescar, você já está concorrendo. Aí é só torcer para ganhar. Já pensou? Poder comprar uma moto zero, guarda-roupa novinho, uma viagem dos sonhos. Ai, perde tempo não. Use o Banescar e participe. Quer ganhar? Vai de Banescar? Gente, um mega intervalinho rápido, rápido mesmo. Porque daqui a pouco eu quero voltar mostrando o desafio do parapente. Será que eu tive coragem? Fica comigo que eu te mostro num minutinho. Eu já volto. Ronda Geral está de volta e eu falo agora dos meus momentos desesperadores, de aflição, de tudo, gente. Por causa do quê? Por causa desse desafio. Por causa da produção do Ronda Geral, hein? Que foi desafiada a voar de parapente. E eu confesso que foi a primeira decisão foi desistir. Claro, né? Quem é que vai olhar aquele troço, aquele bicho daquele tamanho voando, aquele vento desgraçado, não vai pensar em arregar. Mas aí, conversando daqui, dali... Pois é, adivinha. Será que eu desisti? Ou será que eu topei por tudo que vocês já me conheceram aqui no Ronda? Vamos ver a reportagem, então, comigo. No LED. Eu não sei por que botaram esse desafio de pular de parapente, maluco. Eu nunca voei. Não é que eu tenha medo, não. Ah, tudo bem? Zenilson, tá voando? Zenilson, voa mesmo, meu bem, porque aí eu fico aqui embaixo. A gente tá em Nova Almeida, na Serra. Já fui a Nova Almeida, óbvio, mas eu nunca vim nesse saltinho, não. São as conhecidas falésias, né? Eu vou ter que saltar aqui. Sobreviveu aí, se você tá bem, eu tô tranquila. Eu vim pra voar, né? Eu vim pra voar, teoricamente. Eu tô aqui ainda na agonia. Ah, mas eu não consigo nem parar, gente. Então, o vento tá um pouquinho forte, qual é o seu peso? Pode falar nas câmeras. São 57,300, eu emagreci. Eu tô até levando um peso extra aqui a mais. Quando a gente vai voar numa condição um pouco mais forte, a gente precisa voar um pouco mais pesado. Quando a condição tá mais fraca, a gente voa com uma pessoa mais leve ou... Então eu tô levinha? Com um equipamento mais leve. Ah, que bom, porque todo mundo diz que eu sou gordinha no vídeo. E o Stefano, então, tinha coporanga pra voar. Conta essa história aí, não é um sonho? Na verdade, foi pra fazer uma declaração de amor. Vamos, você vem, amor! Te amo! E a primeira vez, pra mim, é como se tivesse voado várias vezes antes, já. Muito bom. 15 anos de voo! É, isso aí. Já tem um bocadinho de tempo, já. Que todo homem tem aquele negócio de querer dar uma de superman quando é criança, quer voar, sonha em voar. Quando eu tava com uns 20 e poucos anos, vi o parapente, fiquei louco pra voar. Depois que você voa a primeira vez, é difícil de largar. Minha esposa tá aqui até acompanhando. Hoje ela que tira foto, desce com o carro quando está com o passageiro. Tá bem envolvida no processo, mas eu tô bem envolvida com o campeonato, vou em viagem direta. É um negócio que não dá pra largar. Realmente é muito interessante. Como é que é essa parceria de vocês, assim, é... Você voa, você também tranquiliza as pessoas que chegam. Na verdade, os passageiros todos acabam virando amigos, né? A gente fica embaixo, tirando foto, conversa, todos, todos viram amigos. Não, é a primeira vez, né, gente? Toda primeira vez marca, a gente fica com medo. Você vai ficar presa comigo através dos meus peixões, eu posso jogar o... Aqui, ó, você vai ficar nessa posição. É sentada mesmo, tá vendo? Parece que não tá acontecendo, sei lá, eu acho que é um sonho. Não sei explicar agora. Misericórdia, olha, olha o monte de fio. Você se escrava de pé no chão, hein? Tá bom? Ai, gente. Caraca. Não, 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 não. Porê, 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 porê. Gente, eu não tô pronto. Não, eu não tô pronto. Não tô pronto. Não tô pronto. Tchau, tchau. É maravilhoso, rapaz! Gente, é surreal, é único, é liberdade, é energia, é muita reflexão e é um lugar assim que a gente faz um filme na nossa mente e a gente sabe que basta querer para superar seus limites. Eu estou transcendente, cara. Estou legal, estou tranquila. E medo acabou. Agora eu quero mais alto, agora eu quero mais. Vamos voar de novo? Vamos voar de novo, por favor. Gente, venha! Olha, parapente, Zenilson sensacional. E eu acho que vale a pena experimentar uma vez na vida. Agradecer a Deus por tudo nessa vida e desejar sempre coisas boas, que a gente precisa disso para sobreviver, para seguir em frente. Surreal, como disse o Sérzinha, meu amigo de estúdio aqui. Gente, toda vez a gente encara qualquer desafio na vida, a gente pensa em desistir. Eu levei isso como aprendizado na minha vida, porque a gente fala assim, ah, tenho medo da morte, tenho medo do negócio virar. Eu rezei mil vezes lá, falei isso e deu um vento, que o negócio virar de cabeça para baixo e aconteceu uma fatalidade. Mas é o seguinte, a gente tem que se lançar na vida, acho que eu tirei isso de reflexão, para experimentações, entendeu? Para novas sensações e de coisas positivas, uma energia como essa, um céu azul, um marzão, uma natureza dessa. Eu indico o Zenilson aí para a pente. Ele trouxe muita segurança, são 15 anos de experiência, o cara super entende. Então vale a pena, né, quem tiver essa drena. Você vê que até o nosso amigo lá que estava voando primeiro, o Stefano, fez uma declaração para a namorada. E aí foi muito bacana mesmo. Olha, um beijo, valeu, topeu o desafio e encarei, fui 10, né? Show de bola. Tô igual o Jean que arrega, não. Recadinho para você agora aí, ó, roda para a gente. Pessoal, tô aqui na Policlínica da Gente para apresentar para vocês esse espaço maravilhoso. Mas vem comigo. Gente, ó, muito melhor do que eu pensava. Olha só, tudo muito bonito, cheirinho de novo, uma completa infraestrutura, aconchegante, confortável. E aqui, todo mundo é muito bem atendido, nos mínimos detalhes. Inclusive, especialidades mais difíceis de encontrar por aí. Aqui tem neuro e pediatra. Quer saber como? Basta ligar para 99875 5947 e deixar a sua saúde em ordem. E, ó, sem muito tempo de espera. A Policlínica da Gente fica na Avenida Norte Sul, ao lado do INSS. Policlínica da Gente, bom é cuidar bem de você. Show de bola, Policlínica da Gente. Ó, vamos para um intervalinho rápido e já, já tem mais participação sua no nosso Facebook. Eu já volto. Ó, Ronda Geral, tá de volta. E agora um recadinho bem legal. Que cuidado de você. Faz parte do plano Medicênior, isso todo mundo já sabe, certo? Mas o Medicênior tem uma novidade, que é cuidar mais ou menos. Estudo de carência zero, assistência médica completa e o exclusivo programa de medicina preventiva. Tudo isso com planos acima de 49 anos, com parcelas mensais de R$ 330,08. Ligue agora, 3025-5505, repetindo, 3025-5505, que é o plano de saúde da terceira idade Medicênior, que cuidar faz parte do nosso plano. Bora pro Face? Bora pro Face pra gente encontrar aí nossa Ronda aqui, que eu adoro. Tem a Marluce Baianinha. Só, ó, só é contra quem tem algum parente marginal, falou? Mas quero ver sofrer um assalto com um menor desses. Aí vão ver a crueldade com que eles tratam pessoas de bem. Chega de criminalidade sobre a polêmica que eu postei da redução da maioridade penal, se é contra ou a favor. Mas é, né? Gostei da opinião dela. Selva Morena Souza. Débora, na realidade, não é só reduzir a maioridade, sim punir qualquer idade acima de 12 anos. Se cometer um crime, tem que ser punido também. Porque, como você disse aqui no Estado, temos visto isso no dia a dia adolescentes dessa idade. Então, o que eles farão com esses que ainda estão longe dos 16? Um grande beijo, super curti a reflexão também. Tem o Cléreston Santos. Olá, Débora, boa tarde. Eu acho que essa redução não vai resolver nada, porque independente de idade, o Brasil não tem lei. Enquanto o criminoso não temer a lei, esse país não melhora. Curti também. Rosimar Silva, adorei a ideia. Redução da maioridade para os 16. Postou a foto dela, bacana. Tem a Bruna Júnior. Boa tarde, Débora, adoramos você muito. Muito obrigada pelos emotions. Manda um beijo para o casal aqui. Júnior e Bruna, estamos ligadinho em vocês. Valeu, casal jovem. Júnior e Bruna, beijão para vocês. As carinhas também curti. Patrícia Blenda. Beijo para o meu amor. Boa tarde, Débora. O Gilmar, ó. Novinhos também. Beijão aí para o casal. Muito amor. Maiara Ferreira. Boa tarde, Débora. Esses bandidinhos têm que pagar mesmo na cadeia. Era o tempo. Agora não. Eles matam, roubam, traficam, matam mãe, matam pai. Então merecem pior. Beijo ligadinho, Débora. Valeu, Maiara. Galera, não tem bronca não. Quer dizer, mete bronca na opinião, né? Não tem receio. Mas a gente fica por aqui. Nosso tempo acabou. Amanhã eu estou de volta. Porque amanhã é sexta-feira. Tem piradinho também. E aí, agora na sequência, programa Bom de Papo. Aproveitem. Fui. E aí, agora na sequência,